Qual é a arma primária de Satanás? Isso realmente não vai fazer sentido. A maior batalha espiritual que existe é as respostas que você está a ponto de receber e as revelações que o Espírito Santo quer que você tenha essa noite não vão fazer sentido. Qual é a arma primária de Satanás? Se nós descobrirmos qual a arma primária dele é essa noite, acabou pelo resto da sua vida. Satanás nunca mais vai te açoitar. Você nunca vai perder na sua vida de oração, você nunca vai perder na sua meditação. Qual é a arma dele? Todas as vezes que você passou por alguma tribulação, isso foi o que Satanás fez. Satanás vai te atacar na sua mente, primeiro. E as fortalezas que ele tem estão na mente. Qualquer pessoa aqui que tem um pecado que você não consegue vencer, não consegue parar, isso é uma fortaleza na sua mente. Não significa que você seja uma pessoa má, você simplesmente está lutando a batalha errada. Você tem que lidar com a mente. A arma de Satanás contra você é sua mente. A arma primária de Satanás é sempre um pensamento. Você precisa saber como lutar com esse pensamento, cala esse pensamento, aí então você vai vencer a batalha. Eu estava em uma luta com o Senhor hoje, porque Ele queria que eu fosse em uma certa área, e eu estava estudando Smith Wigglesworth. Alguém já ouviu falar de Smith Wigglesworth? Ele foi aquele que meu pai espiritual seguiu, meu pai espiritual às vezes pregava de mensagens dele, palavra por palavra, mas depois Deus me tirou disso, desse trilho, me colocou numa outra, no outro caminho, que eu creio que nós realmente precisamos saber. Então vamos, o segredo para o crente apostólico e profético, batalhas, para as batalhas não, o segredo para o crente apostólico e profético, vem sendo cada batalha. Vencendo cada batalha. Eu penso que você precisa saber como vencer cada batalha espiritualmente. E eu quero que você tenha expectativa. Eu vou fazer algumas perguntas que o Espírito Santo me fez, lá no início. Qual é o tanto que grandes cristãos estão sendo descarrilhados pelo inimigo? Essas perguntas serão respondidas como grandes cristãos estão sendo descarrilhados, tirados do trilho pelo inimigo. Por que que parece que muitas horas de oração não têm transformado nada? Por que que parece isso? Como um todo, você entende? Não é, nós temos as horas, tantas horas que temos orado, mais coisas têm que ter sido mudadas, mais pessoas têm que estar mudadas. Nós vamos descobrir o porquê. Qual é, eu quero que você pegue isso, porque isso vai mudar a sua vida hoje. Qual é a arma secreta que Satanás está usando contra a igreja? Você pode vir com muitos nomes. Na verdade, eu tenho anotações aqui, que montam vários nomes. O sangue de Jesus. Nós usamos como nossa arma. O sangue de Jesus é a nossa arma. Nós usamos o nome de Jesus. Você sabe do que eu estou falando. Nós usamos a palavra de Deus. Usamos o nosso testemunho. Usamos o louvor, a oração. Mas se Satanás tem uma arma secreta, ele está usando, ele vai roubar toda a nossa oração, todo o nosso louvor. E nós precisamos pegar ele essa noite. O que quer que seja que você está lidando essa noite, você vai, nos próximos 20, 25 minutos, você vai lidar com essas coisas com maestria. Todas as suas orações, todo o seu louvor, o sangue, tudo isso vai se juntar e o inimigo não vai conseguir ficar de pé contra você, diante de você. Nós temos milhares e milhares de horas de oração. Você sabe disso, ok? Eu vou fazer uma outra pergunta. Por que que nós não temos visto? Por que que não parece que estamos manifestando como deveríamos? Poderia ser que um segredo espiritual pode mudar todas as coisas na sua vida hoje? Um segredo espiritual pode mudar todas as coisas na sua vida essa noite. Nós temos aprendido a usar muitas armas espirituais poderosas, como o nome de Jesus, o sangue de Jesus, mas nós sabemos, mas nós precisamos saber o segredo, a arma secreta do inimigo. Primeiro de tudo, abram em Romanos 9. Romanos capítulo 9. Versículo 1. O apóstolo Paulo disse no versículo 1, Eu digo a verdade em Cristo, eu não minto. A minha consciência, também testemunhando no Espírito Santo. Note que ele não falou o meu espírito. Ele disse, a minha consciência, testemunhando no Espírito Santo. Depois, em Romanos 12, 2, é um versículo familiar. Então, uma das coisas que o Senhor quer construir essa noite é uma consciência no Espírito Santo. E a renovação da nossa mente diariamente. Romanos 12, 2. Não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente, para que você possa provar a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Renovação da sua mente. Então, a sua consciência. Note que eu não falhei em seu espírito ainda. É conhecido, é sabido que Satanás sabe que ele não consegue lidar com você no seu espírito. Mas, ainda assim, ele traz todos esses problemas e esses ataques constantemente fazendo com que nós oremos apenas para ficar acima da água na superfície. Isso precisa acabar. Apostolicamente, profeticamente, isso vai acabar porque você começa a ir para a equação de Efésios 4, de 11 a 16. Ok? Depois, Salmo 103, 3. Desculpa, Salmo 23, 3. Ele diz que ele restaura a nossa alma. E ele, note, ele não consegue nos guiar no caminho da justiça a não ser que ele tenha restaurado a nossa alma. Depois, ele nos guia no caminho da justiça. Veja, ele nos coloca nas águas tranquilas. Ele nos faz deitar nos pastos verdes. Sim, mas quando chega de ir para o caminho da justiça, ele precisa restaurar essa alma. Depois, tem um outro aspecto dessa lição que é mantendo o seu corpo ajustado ao seu espírito. Lá em Romanos 12, 1 agora. Esses versículos você conhece, mas eles estão puxando algo essa noite, algo que vai repousar sobre você essa noite e você vai saber porque todas as vezes que você foi derrotado, quando você foi ficar firme nos seus direitos em Cristo, você foi derrotado. Romanos 12, 1, ele fala sobre apresentar o seu corpo. Você precisa fazer isso. Eu falo para vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, você apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo, aceitável, é Deus. mantendo o seu corpo ajustado ao seu espírito. E depois, posicionando a sua fé corretamente todos os dias. Lá em Romanos 12, 3 agora. Veja lá, muitos versículos, vamos ver. Posicionando a sua fé corretamente todos os dias. lá em Romanos 12, 3. Você não pode ter a mente exaltada e operar na fé. Você tem que se humilhar. Amém? Depois, você precisa permitir o Espírito Santo usar a espada do Espírito em você diariamente. Mantendo o homem total no alinhamento correto diariamente. A única forma disso acontecer é você permitindo o Espírito Santo usar a espada do Espírito em você. depois eu anotei falando, andando e vivendo diariamente na presença de Deus. Agora, um dos seus maiores proteções é Salmo 91. Uma das suas maiores proteções é Salmo 91. Mas não apenas lendo. Não, não, não. O Salmo 91, ele é tão poderoso, é tão protetor, você não tem como explicá-lo. Ele se tornou uma literatura para você e você lê e você não realmente não entra na profundeza dele, mas ele é o meu lugar de habitação. Então, o Espírito Santo disse para mim, dica para eles para eles conectarem Salmo 91 com o Salmo 23 e ver quão longe eles vão. Você sabe quão poderoso isso é? Meu Deus! E depois, novamente, uma outra forma que precisamos olhar para isso, antes de eu te dar o segredo, tem uma outra forma que precisamos ver isso, permitindo o Espírito Santo de usar a espada do Espírito em você diariamente. Por quê? Veja Hebreus 4, 12. Por quê? Diariamente. Por quê? Para que você possa ser bem manejado. Veja, irmãos e irmãs, se vocês não forem bem manejados, vocês sempre serão indecisos. vocês não conseguirão ficar firme e avançar porque vocês estão pulando de um lado para o outro. Mas quando você é bem manejado pela palavra, quando a espada do Espírito vem e maneja bem você, você sabe onde você está o tempo todo. Você entende o que eu estou falando? Veja Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afeta do que uma faca de dois gumes penetrando até a divisão da espada de espírito e alma, juntas e medulas e é uma discernidora das intenções e pensamentos do coração. Então, a palavra de Deus, a espada do Espírito, te mantém bem manejado. Maneja bem você para que você não esteja na carne tentando lutar no Espírito. Ou você não vai estar no homem mental com pensamentos positivos pensando que você está operando no poder de Deus. Muitas pessoas da igreja entraram nessa coisa de pensamento positivo e eles pensam que são muito poderosos. Mas Satanás fica sentado e rindo deles. Porque o homem total precisa estar Romanos 12 de 1 a 3 precisa estar em ordem. O corpo, a mente e a sua fé. Você está ouvindo? Então, eu anotei mantendo o homem total no alinhamento correto diariamente. e depois nós podemos ir para acima de Romanos 8 14. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. E depois, nós não podemos apenas ser leitores da Bíblia, mas nós precisamos nos colocar numa posição onde a Bíblia consiga nos ler. quando isso acontece, veja o versículo, você conhece João 6 63. Quando isso acontece, uma troca divina acontece, uma permuta divina, uma permuta divina acontece, uma permuta divina acontece. lá em João 6 63. Você não está apenas lendo a palavra, a palavra se torna espírito, a palavra se torna vida para você. Pessoalmente, você vê, esse não é um versículo de grupo. João 6 63 não é um versículo de grupo. Algumas pessoas não querem ir. Algumas pessoas querem ser religiosas, querem apenas fazer suas obrigações, mas se você realmente quiser entrar na presença de Deus e ouvir a voz de Deus pessoalmente por você mesmo, João 6 63 é bom, porque você não consegue executar Mateus 4 se você não tiver João 6 63. Você não consegue viver pela palavra de Deus se a palavra de Deus não se tornar viva para você, não apenas para o pregador. Deixa eu falar com você por alguns minutos. Veja, nós falamos sobre, eu vou falar de uma forma diferente agora, o crente apostólico profético ficando antenados, alinhados com Deus, sintonizados com Deus. Muitos cristãos não estão sintonizados com Deus, porque o inimigo está usando a arma que é tão calma, silenciosa, tão poderosa, que eles nem pensam que é uma arma. Então, ao estudar, abra em 2 Coríntios capítulo 10 agora. Nós vamos abrir em vários versículos essa noite. 2 Coríntios capítulo 10, versículo Obrigado, Senhor. Note aqui, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, versículo 3, porque ainda que nós andemos na carne, nós não militamos de acordo com a carne. Note o que ele fala no versículo 4, porque as armas da nossa, plural, da nossa milícia, não são carnais. Você vê isso? mais poderosas através de Deus para a destruição de fortalezas, destruindo imaginações e cada altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus e trazendo cativo cada pensamento para a obediência de Cristo e tendo feito tudo pronto para se vingar de toda desobediência quando sua obediência for suprida, cumprida. agora, isso é poderoso. Me deu um tempo agora essa noite aqui. Muitas pessoas, muitos cristãos andam de acordo com a carne e eles perderão todas as vezes. Nós estamos num corpo físico, mas Paulo nos diz que a nossa briga não será contra a carne e sangue. Ouça, nós vamos precisar descobrir como brigar com o inimigo para podermos vencer. Agora, me ouça agora, me ouça agora. Você está, alguns de vocês estão em situações que vocês não gostariam de estar, mesmo que você seja um filho de Deus, você ama Deus, você está em situações que você não gostaria de estar. Ouça, um segredo será descortinado aqui em alguns momentos. Satanás sempre está tentando nos atrair para uma batalha de carne. É por isso que eu me livrei daquela música. Assim que luto minhas guerras. a Bíblia fala que a batalha não é minha, que a batalha já foi vencida. Então, ele diz, você sabe que ele sempre tenta nos trazer para o corpo físico, onde nós, de repente, possamos explodir ou usar uma linguagem ruim com relação a alguma pessoa, para que a gente faça alguma coisa natural, e aí nunca vamos chegar no inimigo espiritual. você amaldiçoará. Não haja como se você não fosse amaldiçoar, como você nunca amaldiçoou antes. Não, fala palavrão, fala eu sou santo, eu tenho uma língua santa. Sim, deixa alguém te pressionar logo o suficiente, apertar, colocar o dedo no seu rosto, você vai dizer aleluia. Não, você não vai falar aleluia. Você vai falar sai do carro. Então, Paulo nos diz, nós vamos para andar, nós andamos na carne, mas nós estaremos, nós estamos andando no corpo físico, mas nós não estaremos militando nesse, de acordo com o corpo físico. Então, você não vai fazer nenhum tipo de guerra no seu corpo físico. Eu estou lendo aqui, a arma que ele nos dá são poderosas e divinas para destruição de fortes espirituais. Então, aqui vamos nós, eu ouvi isso, eu tenho que entregar, o senhor falou, faça isso agora. E ele me calou, ele foi firme comigo, o senhor. Qual é a arma primária de Satanás? Quem gostaria de responder essa pergunta? Qual é? Ele disse, oô! isso realmente não vai fazer sentido. sentido. A maior batalha espiritual é, as respostas que você está a ponto de receber e as revelações que o Espírito Santo quer que você tenha essa noite, não vão fazer sentido. qual é a arma primária de Satanás? Se nós descobrirmos qual a arma primária dele é essa noite, acabou. Presta atenção, pelo resto da sua vida. Em outras palavras, Satanás nunca mais vai te açoitar. você nunca vai perder na sua vida de oração, você nunca vai perder na sua meditação. Qual a arma dele? E eu não quero que você deixe isso cair. Satanás, todas as vezes que você passou por alguma tribulação, isso foi o que Satanás fez. Satanás vai te atacar na sua mente. Primeiro. E as fortalezas que ele tem estão na mente. Toda pessoa aqui que tem algum pecado acontecendo na sua vida e você não consegue parar, isso é uma fortaleza na sua mente. Não significa que você seja uma pessoa má, você simplesmente está lutando a batalha errada. Você tem que lidar com a mente. Você está me ouvindo? as fortalezas de Satanás, a arma de Satanás contra você é sua mente. A arma primária de Satanás é sempre um pensamento. Você precisa saber como lutar com esse pensamento. Calar esse pensamento. aí então você vai vencer a batalha. Em outras palavras, você está orando em línguas 14 horas e ainda assim está te açoitando. O último problema que você teve é onde que ele começou. Então, quando o pensamento vem, o que eu disse? Quando o pensamento vem, você precisa começar a fazer a guerra bem ali, parar aquele pensamento ali. você tem um relatório ruim do médico. Você começa na sua mente isso. E você diz, ao invés de repetir, você diz, eu estou andando com Deus, Deus vai me mostrar o que fazer nessa situação. você tem um relatório ruim A segunda arma é resultado da arma primária, que é o pensamento. A arma de Satanás, pense sobre isso. Você está na igreja há muito tempo, pense nisso. Todas as vezes que você teve uma situação que você pode voltar lá atrás agora e reconhecer que foi um problema na mente, foi um pensamento, foi um pensamento que você não lidou. Você leu Romanos 12,2? Mas eu estou falando de lidar com o pensamento. A arma mais poderosa de Satanás, de guerra, são os pensamentos que penetram a mente. Alguém está ouvindo aqui? Pode ser um pensamento consciente, às vezes pode ser um pensamento subconsciente. Um pensamento meio desaparecendo, assim, não está muito claro no telão, mas é algo que, indicando para você que algo está de errado. É, você tem uma dor na perna esquerda, aí no lado esquerdo do corpo, aí ele entra e escorrega ali e lhe fala isso é câncer. É assim que a pessoa fulano e ciclano teve isso. Pare de olhar para o fulano e ciclano e olhe para a palavra. Então, pode ser um pensamento consciente ou pode ser um pensamento subconsciente. Pode ser um pensamento que está lá bem desaparecido, mas ele está operando em você. Ouça isso. Deus quer que nós estejamos conscientes desses pensamentos sutis que passam pela mente e que nós não prestamos atenção. Ele fica passando lá. Ouça. Ele não me deixou sair disso, ele queria que eu ficasse nisso, Senhor. Às vezes, é algo que parece que está flutuando pela sua mente e você nem está consciente daquilo que está acontecendo, que aquilo está acontecendo. Quantos já passaram por isso? Parece que está o pensamento. Você nem estava pensando naquilo, flutua assim na mente, de repente. os jovens conseguem se relacionar com isso, se identificar com isso. Vocês protejam suas mentes, filhos, jovens, jovens, pensem sobre o que vocês estão pensando. Protejam suas mentes, por favor, protejam suas mentes. Muitas pessoas não estão conscientes de que os espíritos demoníacos vêm na forma de pensamentos. pensamentos. O diabo opera através dos seus pensamentos. Você pode amarrar, ele te amarra o satanás, ele fala ok. Ele vai e atira um pensamento para você. Porque você não está consciente disso. Todas as vezes que satanás chega até você, ele chega até você na forma de pensamentos. Alguém que é profundo o suficiente que vai querer discutir com isso, fica de pé agora. A maioria das pessoas não se dá conta, mas se um espírito demoníaco de medo vem até você, aquele espírito demoníaco ele vai vir todas as vezes em primeiro lugar na forma de um pensamento. Você está lá batalhando suas guerras, lutando suas guerras e você deveria ter lidado com aquele pensamento. Então você está usando o nome de Jesus, você está usando o sangue de Jesus, você está usando a armadura de Deus, mas aquele pensamento ainda está lá. Todos os dias ele tenta chegar até você com o pensamento. mas essa noite Deus está te falando agora e seja consciente daquilo que está flutuando pelo ar. Lide com o pensamento. Não deixe nenhum pensamento leve passar. Tal chamado pensamento leve é dessa forma que ele vai entrando gradualmente. quantos de vocês tiveram alguns pensamentos hoje? Todo mundo. Tem mão de mentirosa aqui? Levanta a mão todo mundo. Não. Para de mentir. Não. Tente sair disso. Sua vida será diferente. Veja, você eu vou dizer algo que é ousado. Você ora o suficiente. você louve a Deus suficientemente mas ele está atirando os pensamentos. Ele vem com aqueles pensamentos satanás. Veja, as armas da nossa milícia não são carnais mas poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Como é que ele constrói uma fortaleza? Pensamentos. Eu não orei suficiente. Você orou o suficiente. Ha, 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 ha. É aquele pensamento que continua atirando em você. Uau. Você precisa se dar conta que nós precisamos estar conscientes da guerra satânica que vem contra nós. Se você começar a pensar sobre isso os pensamentos passam pela sua mente o dia inteiro às vezes até a noite toda. eu quase vou dar isso aqui palavra por palavra da forma como eu ouvi o Senhor falou meu Deus preste atenção nisso agora você tem que ouvir isso com bastante atenção agora uma outra coisa que o inimigo faz ele envia aqueles pensamentos sempre na primeira pessoa essa é uma das truques favoritos dele para que nós pensemos que aquele pensamento originou em nós ele envia o pensamento na primeira pessoa como se fosse você que tivesse pensado aquilo mas foi eu que colocou aquele pensamento na sua mente eu não vou conseguir vencer você está me ouvindo meu Deus Satanás não quer que você se dê conta de que aqueles pensamentos estão vindo dele é por isso que ele os envia na primeira pessoa ele faz você pensar que você pensou aquilo esse é meu próprio pensamento e aí eu sou destruído você já pensou de alguém sobre alguém que não gostasse como se essa pessoa não gostasse de você e a pessoa faz algo bom para você isso acontece por 16 anos você pensava ah ela não gosta de mim aí ela faz algo bom para você eu não vou falar isso eu vi seu marido na noite passada no lugar errado por que ela me diria isso vocês agora ficaram nervosos e com medo né da onde que surgiu isso se ela não gostasse de você ela não teria te falado e foi verdade o que ela falou às vezes o marido vai para o lugar errado eu não sei do que o senhor está falando agora eu estou indo junto com ele aleluia o que acabou de passar pela sua mente agora agora ouça com bastante atenção satanás não tem nenhuma outra tática para chegar até você para te pegar mas apenas os pensamentos que ele traz para a sua mente ele não tem ele não tem nenhuma outra forma ele não tem nenhuma outra forma de te atacar nenhuma outra forma de te impedir nenhuma outra forma de te enganar apenas através de pensamentos vamos ser honestos quantos de vocês já tiveram pensamentos terríveis eu sei que alguns de vocês são santos nunca tiveram isso mas estou falando de pessoas reais eu não estou falando de robôs eu estou falando de pessoas reais que tiveram pensamentos que atacaram você então ele faz com que nós pensemos que os pensamentos são nossos certo depois as vezes nós não pegamos não percebemos porque pensamos que os pensamentos são nossos ele vem na primeira pessoa mas nos ajudará a gente nos dando conta que satanás não tem nenhuma outra tática a não ser essa você está me dizendo essa noite que Deus está revelando para nós que satanás não tem nenhuma outra arma para nos atacar apenas meus pensamentos isso significa que amanhã você estará consciente eu queria falar algo mas eu vou falar de uma forma diferente quando aquele pensamento zoado surgir quando aquele pensamento zoado vier amanhã você vai saber como lidar com ele dá uma olhada para trás na sua vida simplesmente olhe para trás na sua vida cada discussão cada teste que você passou olha para trás e veja cada coisa que parecia que não ia dar certo olha para trás o que estava acontecendo seus pensamentos estavam falando com você não eram os versículos estavam falando com você eram seus pensamentos estavam falando com você seus pensamentos estavam te falando que você é uma derrota é a única tática que ele tem então uma vez que você aprendi isso agora amanhã mesmo se eu fosse sentar agora e parasse de pregar amanhã você tem que estar consciente disso ele não tem nenhuma ele só tem essa arma satanás só tem uma arma para trabalhar em você porque ele destruindo imaginações e toda exaltação que se exalta todo alto que se exalta contra o conhecimento de Deus Deus falou eu te guardarei em paz perfeita aquele cuja mente fica olhando no Senhor então a única arma que ele tem são seus pensamentos veja ele quer que você fique lutando com todas as outras guerras mas uma vez que você pega ele nisso uma vez que você mantém sua mente renovada uma vez que você não aceita ah bom não vou vencer hoje vai ser difícil não ah ah eu já venci obrigado Senhor em nome de Jesus e você tem que lidar com aquele pensamento até ele ir embora agora os cristãos ao redor do mundo inteiro online você talvez esteja sentado aqui querendo uma outra coisa e você sabe que você quer uma serenada ou algo é melhor você ouvir o que eu estou falando você está numa posição de transformação de vida agora e você sabe que eu estou falando a verdade vocês saberão que a razão pela qual que Deus não saísse desse assunto Deus queria que eu ficasse nesse assunto aqui é a tática principal dele não tem nenhuma outra arma meu Deus meu Deus os pensamentos são coisas que se exaltam vãs que contradizem a palavra de Deus os pensamentos dizem que você vai morrer a palavra diz que você está vivendo os pensamentos dizem que você é pobre a palavra diz que você é rico os pensamentos dizem você é infeliz a palavra diz que você é cheio de alegria alegria inexprimível e cheia de glória mantenha sua paz o que que te roubou da sua paz pensamentos você é um cristão você não tem como ser uma derrota é impossível pra você ser uma derrota não importa o que esteja acontecendo ao seu redor ao seu redor é impossível você ser uma derrota porque você é um filho de Deus mas o pensamento vem e te fala que você é um derrotado que você não é casado ainda Deus de repente te protegeu te impediu de casar com o inferno é melhor você ficar sozinho pelo menos você consegue dormir eu estou ouvindo essas palavras não se apresse aquiete-se não se apresse não se apresse aquiete-se palavras deixe Deus fazer não deixe satanás te apressar é melhor não ter alguém do que ter alguém falar não queria estar com essa pessoa ouça você está ouvindo levando todo pensamento cativo e nós venceremos cada batalha ho 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 levando cada pensamento cativo e nós venceremos cada batalha em outras palavras a única forma que eu consigo perder é se eu não levar aquele pensamento cativo que satanás está usando para me dizer algo diferente do que Deus quer que eu tenha levando cada pensamento cativo e nós venceremos cada batalha eu posso falar isso por cinquenta vezes levando cada pensamento cativo e nós venceremos cada batalha uhul levando cada pensamento cativo e nós venceremos cada batalha é a única arma dele oh meu Deus você vai descobrir ao longo do dia que você está aceitando vários pensamentos do inimigo e você está dando a ele precedência em cima do que a palavra de Deus fala os pensamentos dele se tornaram mais valiosos do que aquilo que Deus diz porque ele fez você pensar que é você que está pensando aquilo mas é ele enviando os pensamentos você invente e fala que você é uma derrota você é uma derrota você não pode ser derrotado você já venceu você vive uma vida de estar consumado você só precisa aprender a executar na prática mas se você fizer corretamente essa vida vai acontecer ela precisa acontecer então nós precisamos nos treinar diga isso senhor eu vou acreditar no senhor mais do que eu acredito naqueles pensamentos que vem na minha mente você vê isso presta atenção no que eu vou falar isso parece tão simples mas isso vai vencer praticamente todo o problema que vier na sua direção é dessa forma que os cristãos apostólicos e proféticos precisam viver eles precisam saber qual é a arma do inimigo eles precisam saber como parar o inimigo eu vou te falar agora é que essa noite cada coisa tem que estar mudando na sua vida anote aí isso não é uma fala de Mickey Mouse isso aqui está revelando um truque simples que Satanás está usando contra uma pessoa preciosa uma pessoa de oração uma pessoa fiel uma pessoa que medita na palavra você me acompanha aqui tem uma outra coisa que eu vou falar o inimigo sempre acompanhará aqueles pensamentos com emoções quantas batalhas de emoções você já perdeu vieram a partir dos pensamentos primeiro pensamento depois as emoções depois a derrota depois o medo depois a derrota depois os fatos ele amou tudo isso contra você a partir daquele pensamento qual foi a última vez que você teve um problema sem um pensamento o problema não poderia ter se levantado se você tivesse lidado com o pensamento a única arma que Satanás tem contra você é pensamentos porque não importa o que se alguém vier contra você você consegue ficar firme você anda pela fé você anda na unção você anda debaixo do sangue você pode ficar firme mas é aquele processo de pensamentos que parece tão simples parece que é tão não espiritual parece que é tão não é profundo parece que é sabe eu quero um poema eu quero um sermão clássico não não oh meu Deus pare de ser açoitado e ouça o que Deus está apostolicamente te falando essa noite que a batalha é tão simples se você souber como lidar com esses pensamentos você nunca teve nenhum problema que não tenha vindo com um pensamento o pensamento veio primeiro dormiu com você andou no carro com você sentou a mesa comeu com você o pensamento então todas as coisas que você está lidando se você olhar pra trás o pensamento iniciou o ataque o sentimento de depressão e peso começaram com um pensamento oh meu Deus eu vou concluir eu preciso concluir oh meu Deus nós precisamos chegar numa posição agora onde nós falamos Senhor eu estou pedindo pro Senhor me ajudar a rastrear cada uma dessas coisas que eu estou lutando contra eu preciso que o Senhor me ajude a rastrear de volta lá pro pensamento que iniciou que foi o gatilho o que e sabe o que eu ouvi eu ouvi a palavra solução eu ouvi a palavra solução para cada ataque você estará fora disso antes de você se dar conta as armas da nossa milícia não são carnais mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas destruindo imaginações e cada altivete que se exalta contra o conhecimento de Deus como que fazemos isso através dos seus pensamentos veja nós tentamos renovar nossa mente e ter pensamentos errados ainda ainda está os pensamentos errados lá na bolsa e satanás ficar sentado lá deixa você renovar a mente ler os versículos ler seis capítulos enquanto ele consegue manter aqueles pensamentos lá com você você pode resolver todos os problemas que vierem na sua direção depois as emoções vêm nós estamos tão acostumados a nos render às nossas emoções meu Deus ou machucou minhas emoções meus sentimentos nem falou comigo o quê? ouça isso ouça isso os planos do inimigo são se ele conseguir fazer com que nós nos concentremos nas nossas emoções ele vai nos impedir de ver que foi um pensamento que começou o ataque lá atrás sentimentos de depressão e peso começaram com o pensamento depois depois dos pensamentos depois das emoções ele dá o gatilho das emoções os sentimentos as emoções quantos de vocês não precisa levantar a mão foram tem andado numa uma montanha russa de emoções na sua vida esperando para aquele ano bom chegar aquele ano bom nunca vai chegar a não ser que você comece a lidar com essas coisas na sua mente veja quantas horas você orou veja o tipo de vida que você está tentando viver você está tentando viver uma vida santa e uma vida consagrada diante de Deus você tem tentado isso se você está em pecado é um pensamento é um pecado que veio do pensamento deixa eu ler isso para você novamente nós precisamos chegar numa posição agora onde nós falamos para o seu ser eu preciso que o senhor me ajude a rastrear cada uma dessas coisas que eu estou lutando eu preciso que o senhor me ajude a rastrear de volta lá para o pensamento que foi o gatilho você não tem nenhuma batalha que não tenha sido um pensamento que foi o gatilho é o pensamento que é a arma verdadeira de satanás e esse pensamento precisa ser identificado e uma vez que você o identifica identifica esse pensamento aí você consegue destruir ele e levar ele cativo então agora cada coisa que você está lidando pode ser resolvido bem aqui agora essa noite você tem um pensamento por trás disso e depois quando você faz isso suas emoções começaram a se alinhar a palavra de Deus é muito fácil quando nós sabemos que há qual é o ataque de satanás e como combater isso é fácil nós conseguimos vencer cada vez isso não é maravilhoso então então é o que o senhor está nos falando essa noite nessa bíblia nesse estudo bíblico que o senhor está nos falando agora que ele está nos treinando a vencer cada batalha agora nós não precisamos pensar minha oração não está funcionando a palavra não está funcionando não eu não vou para a igreja o suficiente não o problema está na mente não é isso no momento que nós aceitamos aquele pensamento de ciúmes e uma vez começamos a pensar sobre isso podemos mentir dizer que não podemos não chamar isso de ciúmes mas quando começarmos a pensar nisso o trabalho de Satanás acabou naquele momento uma vez que ele consegue implantar aquele pensamento em você uma vez que aceitamos o pensamento de ciúmes aquela pessoa vai começar a procurar qualquer traço de evidência para apoiar aquela superstição naquela emoção que ela está sentindo amargura eu estou lendo eu estou lendo porque eu preciso entregar isso para você você vê pessoas que habitaram e meditaram por anos e anos em algo que foi feito contra ele ou ela e eles estão constantemente quando eles estão quietos começam a pensar sobre aquilo e ficam pensando de novo e de novo e de novo ensaiando na mente aquela dor antiga você já teve apóstolo você já teve alguém que fez algo contra você sim mas eu não vou deixar aquela pessoa viver comigo eu passei já aquela pessoa para início de conversa eu estou lá à frente a pessoa está dirigindo no carro eu estou lá voando lutando lutando minhas guerras eu estou perguntando você tem lutado suas guerras você não precisa lutar suas guerras você tem que acertar sua mente alguns de vocês são tão espirituais e não estão me ouvindo vocês nem se dão conta nem estão reconhecendo que isso é uma das mensagens mais poderosas que você já ouviu na sua vida e você não faz ideia de como isso vai mudar a sua vida porque o Espírito Santo vai trazer isso de volta para você ele vai te lembrar você tem tido problemas com a sua mente o Espírito Santo vai te bater no ombro e vai te falar você ouviu o que o herói falou não seja estúpido você ouviu o que ele falou eu estava falando com você Espírito Santo é a simplicidade do Evangelho que te liberta Satanás não tem ele só tem apenas uma arma que é seus pensamentos o que? a ciência nos diz hoje que a maioria das doenças vem a partir de pensamentos na mente então agora sua doença vai embora porque você não vai ter parceria ou comunhão com essa doença eu sei que isso não veio de Deus eu sei que eu sou curado eu sei que pelas pisaduras de Jesus eu sou curado então não importa que tipo de dor venha não importa que ninguém mais esteja falando eu não vou morrer antes do tempo porque ele disse que ele me prometeu que me satisfazer com uma vida longa você está me ouvindo veja 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 você pode não pensar quando eu posso falar isso senhor eu vou falar de uma forma para que você possa entender você pode ter o seu espírito ser desenvolvido e a sua mente fica uma bomba veja é isso que o satanás quer fazer na igreja ele quer que a gente fique orando em línguas ele quer que a gente fique cantando mas ele não se importa ora em línguas vai lá o que a única coisa que você precisa fazer é te atirar um pensamento 14 horas de oração foram pela janela lá eu não vou conseguir vencer eu sou derrotado ninguém se importa comigo e Deus te falou que ele te ama você entende o que eu estou falando quantos de vocês não precisa levantar a mão depressão pensamento de depressão então ele diz o inimigo sabe o que ele está fazendo de uma forma tão sutil que nem reconhecemos frequentemente não reconhecemos você vai descobrir que se satanás conseguir colocar um pensamento na sua mente de que algo está de errado com o seu corpo aí depois ele vai acompanhar com sensações físicas mas é o pensamento que precedeu os sintomas físicos eu quero que você eu quero que você na próxima sintoma que bater no seu corpo você não vai aceitar eu quero que você não aceite pode durar um pouquinho mas você diz não no nome de Jesus isso não é pra mim porque isso bateu na sua mente primeiro antes de bater no corpo quando você está debaixo de ataque em algum tipo de cativeiro volte lá atrás e descubra qual foi o pensamento que iniciou isso os pensamentos carregam poder você ouviu isso? por que que ele falou para destruirmos as imaginações destruirmos as fortalezas o que que são eles? pensamentos certo preste atenção nisso agora uma coisa simples que eu vou falar se você aceitar os pensamentos eles começam a executar esses planos os planos de satanás o corpo o corpo constantemente tenta executar o que a mente está ditando veja o que quer que esteja na mente o corpo vai executar então se a doença está na mente o corpo não tem escolha precisa ficar doente se tiver pobreza na mente o corpo não tem escolha tem que ser pobre se tristeza estiver na mente o corpo não tem escolha eu sou tão triste nós não nos damos conta nisso mas o corpo está constantemente trabalhando para executar qualquer pensamento que você aceita e recebe o corpo tenta executar ele vai executar o que você recebe na mente o corpo começa a tentar e trazer a existência uma vez que você aceite aquele pensamento de pecado e começa a pensar naquilo e você começa a ensaiar aquilo na mente de novo e de novo você aceita como seu próprio aí o seu corpo então começa a executar essas informações então você está me dizendo que cada doença que que eu já passei ou que você passou começaram na mente sim vocês não querem responder porque vocês querem falar que foram demônios o demônio que fez não se maior é aquele que está dentro de mim do que aquele que está no mundo satanás está no mundo então ele não consegue me fazer me forçar a receber nada mas ele pode me tentar enganar para eu aceitar você não é só espírito você é um espírito você tem uma alma e você vive num corpo a sua alma e o seu corpo não são salvos satanás destruiu Eva no jardim com pensamento um pensamento ele apagou toda a raça humana o sangue que Jesus pagou quando ele foi lá no Getsemane que ele derramou no Getsemane foi pelos nossos pensamentos pelas nossas emoções pela nossa agonia dor eu preciso concluir eu vou te falar se você estiver ouvindo ele quer começar na mente subconsciente mas se você aceitar ele vai querer tomar o controle da mente consciente a minha herança está em Jesus Cristo e eu tenho uma autoridade sobre o pensamento diga a minha herança está em Jesus Cristo e eu tenho uma autoridade sobre os pensamentos quando eu ouvi isso eu ouvi de novo e de novo e de novo o que o inimigo tenta fazer ele tenta escorregar esses pensamentos sutis uma vez que os recebemos e aceitamos como nossos próprios pensamentos é tão fácil porque eles vêm na forma de primeira pessoa você começa a pensar que foi isso que você pensou uma vez que recebemos deixa eu ler um pouco mais aqui uma vez que nós recebemos aquele pensamento e fazemos dele o nosso próprio nós começamos a planejar esses pensamentos em nossa mente subconsciente e você nem pode nem se dar conta que está fazendo isso quando nós ouvimos me ouça quando nós ouvimos aquele pensamento que satanás colocou na nossa mente eventualmente aquele pensamento vai sair da nossa boca pela nossa boca e quando isso acontece veja Romanos 10,9 uma vez que isso acontece Romanos 10,9 10,9,10 é uma lei espiritual fica em operação entra em operação começou com pensamento segura aí no seu assento se segura aí uma pessoa cria seu ou sua própria prisão com pensamentos que ele ou ela adotaram o que quer que você ouviu essa noite você está adotando e você está aqui essa noite para se livrar do que você adotou que não vem de Deus você me acompanha meu Deus então isso resume a isso oh meu Deus nós criamos nossos próprios problemas aqui tem uma coisa boa para falar aqui é uma frase ousada mas eu creio eu creio que é impossível para uma pessoa que tem uma doença séria vencer essa doença enquanto essa pessoa estiver recebendo e se segurando aos pensamentos de que eu não vou conseguir me ser curado é quase impossível romper um pensamento trancado até que os pensamentos mudem deixa eu encontrar aqui a outra parte que eu quero falar esses pensamentos trancados nós precisamos agarrar esses pensamentos e com a palavra de Deus nós temos que destruí-los quantos de vocês pensam que tem muitos pensamentos para destruir sim todos nós temos temos que destruir e temos que continuar eles continuam vindo temos que continuar destruindo eles eu vou tentar concluir eu disse que eu ia pregar em 45 minutos aleluia a nossa mente está sempre onde é o campo de batalha de satanás está é por isso que é tão importante mudar os nossos pensamentos até que os nossos pensamentos se alinhem à palavra de Deus os pensamentos os pensamentos são a arma de guerra mais poderosa de satanás um pensamento uma vez que foi adotado ele tem o poder dentro dele de colocar doença num corpo saudável o que? eu pensei que era um só não um pensamento deixa um pensamento ficar ao longo o suficiente só porque alguém disse que está com aquela dor que aquilo aconteceu com ele não aceite isso como sendo você isso não é você um pensamento destrói o poder de Deus dentro de você se você não fizer algo a respeito um pensamento tem dentro dele o poder de destruir o casamento mais forte que existe sim ele tenta colocar pensamentos nos casamentos um pensamento tem o poder de destruir as amizades mais fortes nós somos nós entramos numa armadilha com as palavras das nossas bocas provérbios 18, 21 a morte é a vida eu ok ok agora onde o poder da língua vem de onde o poder da língua vem diga algo que você não pensou vá lá e você é tão profundo super espiritual então diga alguma coisa que você não tenha pensado antes não tem você não consegue falar nada que você não tenha pensado você é tão espiritual vá lá e fale algo que você não tenha pensado simplesmente fale não você não consegue fazer isso a partir da abundância do que está no coração a boca fala a boca fala então o que você está pensando é aquilo que você vai falar destrói casamentos nós estamos entramos numa armadilha com as palavras que saem da nossa boca ouça isso cada palavra é precedida por um pensamento se conseguimos controlar nossos pensamentos nós conseguimos controlar nossas palavras e os nossos resultados eu falei para você que Satanás colocou a raça humana inteira no caos por causa de um pensamento que Eva recebeu o jardim do Eden tinha tudo todos os tipos de árvores Satanás disse você tem essa outra árvore aqui colocou isso na mente dela ele executou o marido veio executou também nos colocaram todos de fora agora Deus por Jesus voltou e nos colocou todos de volta para dentro deixa eu falar o seguinte para vocês veja todas as vezes que um pensamento errado é recebido e nós agimos em cima dele o pecado é concebido Judas traiu Jesus através de um pensamento Ananias e Safira mentiram através de um pensamento leve seus pensamentos cativos eu disse leve seus pensamentos cativos nós precisamos ter cautela com aquilo que nós fazemos com os pensamentos que o inimigo coloca em nossas mentes faça um teste com você mesmo quando você estiver sozinho com seus pensamentos aonde que sua mente vai? aqueles pensamentos secretos que determinam os resultados da nossa vida toda eu não estou tentando ser espiritual essa noite eu não estou tentando cantar para você aqui essa noite eu estou cansado de ver o corpo de Cristo ser açoitado homens e mulheres de Deus poderosos para você ser apostórico para você ser profético você precisa ser pioneiro em algumas coisas você precisa ir em lugares onde um membro de igreja mediana nunca foi quais são os pensamentos que surgem no meu tempo de secreto de particular é isso que Deus quer agora Deus quer que nós coloquemos todos os nossos pensamentos debaixo do sangue e absolutamente colocarmos eles para baixo para movermos com ele diga Senhor eu coloco todos os meus pensamentos debaixo do sangue eu estou pronto para eu continuar com o Senhor novamente irmãos e irmãs aqueles pensamentos que não são alinhados com a palavra de Deus esses são as armas mais poderosas de satanás de guerra e eles causaram dano Jesus Cristo abrem provérbios 20 27 eu vou passar mais alguns poucos minutos aqui e eu não consigo parar de repente agora nos meus 50 anos de ministério isso foi ensinado a mim eu disse meu Deus eu estudei pensamentos positivos puxando suas próprias mas a única arma que satanás tem é um pensamento você sabe que isso é importante saber sabia disso de onde veio isso de onde veio isso por que eu estou com esse problema por que eu estou com raiva assim como ele imagina no seu coração assim ele é veja porque ele vai chegar na sua boca oh meu Deus nossa vida de pensamentos nos diz quem nós somos de verdade aqueles pensamentos são o nível da nossa maturidade espiritual o que quer que seja nossos pensamentos esse é o nível da sua maturidade espiritual aqueles pensamentos negativos são barreiras através da qual as bênçãos de Deus absolutamente não consegue perfurar passar o que então você pensa que satanás está construindo por trás nos nossos pensamentos mantendo Deus de fora 1 crônicos 28 9 nossa autoridade espiritual é transferida para aquilo sobre o qual pensamos 1 crônicos 28 9 Senhor me ajuda quando o Senhor manda você fazer você tem que fazer o que ele manda você fazer e você Salomão meu filho saiba você que o Senhor o Deus de seu pai serve com o coração perfeito e uma mente disposta porque o Senhor esquadrinha todos os corações entende todas as imaginações dos pensamentos se você o buscá-lo ele será encontrado por você mas se você o abandoná-lo ele te colocará para fora para sempre eu vou concluir nós precisamos encher nossa mente com Jesus encontrar formas de enchermos a nossa mente com os versículos e enchermos a nossa mente com os planos de Deus lavados sendo lavados pela palavra eu estudei muitas coisas eu tenho muita revelação mas as vezes Deus quer que eu eu preciso fazer o que Deus manda fazer eu oro para que eu espero que tenha ajudado alguém a sua vida tem que estar diferente agora se você está ouvindo sua vida tem que estar diferente ele só tem uma arma veja Satanás quer que a gente pense que ele tem muitas armas mas ele só tem uma arma então você apostolicamente profeticamente você está sendo treinado o segredo para os crentes apostólicos e proféticos vencerem cada batalha crentes apostólicos e proféticos ficarem firmes sintonizados com Deus nas seus pensamentos veja quantos dias bons você perdeu ficou ficou bravo por três dias não chegou a lugar nenhum simplesmente com bravo e nada aconteceu nada não adiantou de nada três dias que você perdeu na sua vida por causa de um pensamento que te irritou sabe como é que você sente a meu respeito não me importa o que você sente sobre mim eu sei como eu sinto eu me sinto a meu respeito eu não vou me preocupar como você se sente a meu respeito todo mundo passa isso eu não sei eu acho que ele não gosta de mim e daí? você já tem que estar melhor agora volte lá volte lá volte lá na sua mente e tira aquele lixo para fora veja eu não creio que nenhum de vocês estão praticando o pecado mas ainda assim o inimigo está usando pensamentos para impedir você de alguma forma ambe-se a si mesmo você já se abraçou? ai eu não tenho ninguém para me abraçar você não tem braços? então abraça a si mesmo como é que você quer que alguém te ame se você nem se ama a si mesmo? hã? sim, ame-se a si mesmo não tem nada de errado com você se amar a si mesmo eu espero que vocês tenham recebido ajuda o corpo de Cristo precisa saber disso eu não tenho nada de errado 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 então eu vou deixar o passo